Beleza, é moda e moda realmente de muito bom gosto. O Brasil está cantando com Luan e Vanessa, Cenas de Ciúmes. O Brasil está cantando com Luan e Vanessa, Cenas de Ciúmes. Se alguém te beija no rosto, se alguém te chama atenção, tem ciúme de tudo, vai ver que isso é paixão. Não seja bobo, não tema, vamos quebrar as algemas, nosso amor é livre, sabe a direção. Não seja bobo, não tema, vamos quebrar as algemas, eu te amo e só é teu meu coração. Não, não fique assim tão magoado, não te quero assim tão calado, tão sozinho querendo me evitar. Isso é coisa de quem se ama, qualquer coisa pra nós é um drama, eu prometo pra sempre vou te amar. Cenas de ciúmes nunca mais 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 Cenas de ciúmes nunca mais